Oem, 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 oem Esse bonde vai pra pista é a mulherada, enlouquece Oem, 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 oem É o bonde dos patrão, é o bonde dos rasguetes É o bonde dos rasguetes É o bonde dos rasguetes Esse é o bonde dos patrão, é o bonde dos rasguetes Esse bonde vai pra pista é a mulherada, enlouquece Vai, levanta a mão O pundi do rasguete O pundi do rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Cordão de ouro corre Mota a mulherada Enlouquece de traje bolado Esse é o pundi do rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete A mulherada fica doida Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Esse pundi vai pra pista É a mulherada, enlouquece É o pundi dos patrão É o pundi dos rasguete É o pundi dos rasguete Esse pundi dos patrão É o pundi dos rasguete Esse pundi vai pra pista É a mulherada, enlouquece Vai, levanta a mão O pundi do rasguete O pundi do rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Cordão de ouro corre Mota a mulherada Enlouquece de traje bolado Esse é o pundi dos rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete A mulherada fica doida Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Rasguete, rasguete Pra que tanta inveja Tanto olho grande Assim tu não vai me derrubar Então se meta Nunca é teu Porque a vida é curta Seu pesadelo Sou eu E a minha presença Te perturba Se não gosta Eu só lamento Vou te mandar uma receita Uh, aceita Uh, aceita Meu bonde tá passando Se não quer Então rejeita Uh, aceita Uh, aceita Meu bonde tá passando Tenta pra tu ver De quem que adianta Tu bater de frente Se tu vai ter que me aturar Pra que tanta inveja Tanto olho grande Assim tu não vai me derrubar Então se meta Nunca é teu Porque a vida é curta Seu pesadelo Sou eu E a minha presença Te perturba Se não gosta Eu só lamento Vou te mandar uma receita Uh, uh, aceita Uh, aceita Meu bonde tá passando Se não quer Então rejeita Uh, aceita Uh, aceita Meu bonde tá passando Tenta pra tu ver O meu bonde tá passando Se não quer Então rejeita O meu bonde tá passando Se não quer Se não quer Se não quer Então rejeita De quem que adianta Tu bater de frente Se tu vai ter que me aturar Pra que tanta inveja Tanto olho grande Assim tu não vai me derrubar Então se meta Nunca é teu Porque a vida é curta Seu pesadelo Sou eu Sou eu E a minha presença Te perturba Se não gosta Eu só lamento Vou te mandar Uma receita Uh, uh, aceita Uh, aceita Meu bonde tá passando Se não quer Então rejeita Uh, aceita Uh, aceita Meu bonde tá passando Tente, tente, tente Tenta pra tu ver E aí novinha Olha só, hein Preste atenção Chegou a hora, hein Para tudo que tu tá fazendo Vou chamar, vou chamar, hein Novinha do baile funk Deixa eu ir atrás de tu Sua boneca que é KO comigo Novinha do baile funk Deixa eu ir atrás de tu Sua boneca que é KO comigo Ô doidona de uísque Chapada com Red Bull Oi, sua boneca que é KO comigo Oi, sua boneca que é KO comigo Vem que vem que eu tô no pique Novinha, a hora é essa Oi, meu boneco que é KO com a sua boneca Vem que vem que eu tô no pique Novinha, a hora é essa Oi, meu boneco que é KO com a sua boneca Oi, meu boneco que é KO com a sua boneca Oi, meu boneco que é KO com a sua boneca Oi, meu boneco que é KO com a sua boneca Oi, oi, oi Esse bonde vai pra pista e a mulherada Enlouquece Oi, oi, oi Oi, é o bonde dos patrão É o bonde dos rasguetes Oi, é o bonde dos rasguetes Oi, é o bonde dos rasguetes Esse é o bonde dos patrão É o bonde dos rasguetes Esse bonde vai pra pista e a mulherada Enlouquece Oi, vai, levanta a mão O bonde do rasguete 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 O cordão de ouro corre e bota a mulherada Enlouquece de traje bolado Esse é o bonde dos rasguetes Rasguete 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 A mulherada fica doida Rasguete 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 DJ Esse bonde vai pra pista e a mulherada Enlouquece É o bonde dos patrão É o bonde dos rasguetes É o bonde dos rasguetes É o bonde dos rasguetes Esse é o bonde dos patrão É o bonde dos rasguetes Esse bonde vai pra pista e a mulherada Enlouquece Vai, levanta a mão O bonde do rasguete O bonde do rasguete 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 Cordão de ouro corre, bota a mulherada Enlouquece de traje bolado Esse é o bonde dos rasguete Rasguete, 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 rasguete A mulherada fica doida! Rasguete, 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 rasguete Esse bonde de babapista é a mulherada Enlouquece Oi, 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 oi É o bonde dos patrão, é o bonde dos rasguetes Esse é o bonde dos patrão, é o bonde dos rasguetes Esse bonde babapista é a mulherada Enlouquece Vai, levanta a mão O bonde dos rasguete Vasguete, rasguete, 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 rasguete Cordão de ouro corre morta a mulherada, enlouquece de traje bolado Esse é o bonde dos rasguete Rasguete, 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 rasguete A mulherada fica doida Rasguete, 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 rasguete Esse bonde vai pra pista é a mulherada, enlouquece Esse bonde dos patrão, é o bonde dos rasguete Esse bonde vai pra pista é a mulherada, enlouquece, vai levanta a mão O bonde do rasguete, o bonde do rasguete, 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 rasguete Cordão de ouro corre, bota a mulherada, enlouquece, de traje bolado Esse é o bonde do rasguete, 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 rasguete A mulherada fica doida! Rasguete, 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 rasguete Esse bonde vai pra pista, é a mulherada, enlouquece É o bonde dos patrão, é o bonde dos rasguetes Esse é o bonde dos patrão, é o bonde dos rasguetes Esse bonde vai pra pista, é a mulherada, enlouquece, vai, levanta a mão O bonde do rasguete, 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 rasguete Cordão de ouro corre, moto a mulherada Enlouquece, de traje bolado Esse é o bonde dos rasguete Rasguete, 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 rasguete A mulherada fica doida Rasguete, 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 rasguete Esse bonde vai pra pista, é a mulherada Enlouquece, é o bonde dos patrão É o bonde dos rasguete